Oi gente, tudo bem? Vou fazer um vídeo bem longo hoje, já vou avisando. Um vídeo de recebidos? Bom, eu fui pro Brasil fazer praticamente um bate e volta no fim de junho pra trabalhar e eu recebi muitas coisas muito interessantes. Então eu resolvi fazer vídeo pra vocês, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo recebidos. E aí vocês contam o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Várias coisas com certeza vão aparecer por aqui, mas aí vocês contam o que vocês querem ver ou que mostre com mais detalhes, etc. Então vamos começar com duas coisas muito bafônicas. Estão preparados? Isto é uma caixa preta da Make Up For Ever. A hora que eu abri, eu quase caí pra trás. Ó, que coisa mais linda! Gente, são todos os lápis da linha Nova, que eles fizeram em parceria com a Charlie. São os lápis Aqua XL, que são super à prova d'água e etc. E essas são todas as cores. Agora, quem gostava de brincar com o calendário de lápis colorido daqueles que tinha a caixa, que vinha um monte? E na verdade eu gostava mais de ficar fazendo a ordem bonita, fazia degradida, depois eu separava em outros grupos de cor. Eu gostava mais de fazer isso do que de desenhar com os lápis. Então a hora que eu abri essa caixa foi disso que eu me lembrei, eu fiquei muito emocionada. Bom, tem, enfim, tons mais sóbrios, né? Tem pretos, marrons, tons, tons assim mais, mais escuros, tipo, mesmo, sei lá, esse aqui, por exemplo, que é, ai, esse, que é um roxo, acho que eu vou mostrar alguns, né? Esse aqui eu achei bem bonito, eu tô louca pra usar. É o M80, é um roxo daquele tipo escuro, escuro com tchan. E aí tem também cores, tá? Eu já mostrei esse aqui, é o M30, é naquele vídeo da Sephora, mas, gente, olha a coisa mais linda. Como é verão aqui na Europa, tô louca pra usar, fazer aquele olho com o coisinho aqui. Esse aqui também achei lindo, o S20. Ele é tipo um azul, meio azul, meio cinza, bem bonito. Mas tô louca pra me divertir com esses, com essa coleção de lápis. Tão lindo. Ai, muito precioso. Outra coisa muito legal, a paleta de comemoração dos 25 anos da Smashbox. É uma paleta de batom. Achei tudo lindo, inclusive a caixa, eu trouxe ela dentro da caixa mesmo. Ixi, vocês vão ver a bagunça, peraí. Escondendo a bagunça. Gente, não é uma coisa de linda? Sério, eu poderia passar o dia inteiro olhando assim pra uma paleta dessas e pra caixa de lápis coloridos, só ficando feliz assim, só olhando. Não sei, acho tão visualmente assim, apetitoso. Bom, são 25 batons? É, 25 batons, claro, 25 anos, 25 batons. Umas cores bem lindas, que eu vou com certeza usar em vídeos no futuro. Já vou começar aqui passando esse Jennifer. Bom, eu não comentei sobre a minha maquiagem, eu já tava maquiada na verdade, antes de fazer o vídeo. Mas, na verdade eu tô com a pele igual e idêntica a pele que eu tava no vídeo da segunda-feira. Então, eu passei esse aqui, rosinha Jennifer. Só um pouquinho pra dar uma corzinha. Então, mas só completando a minha maquiagem. Então, eu fiz a mesma pele com a paleta da Charlotte, que tava aqui já, eu já usei. E aí, de sombra, eu usei esse stick aqui da By Terry, que é o ombro Black Star, né? Na cor 4, Bronze Moon. Ele é tipo um marrom meu metálico, assim, bem bonito. Eu tô amando, tô usando bastante. E aí eu tô com um delineadorzinho e um rímel. E é isso. Nada de muito emocionante. Bom, vamos continuar aqui com os recebidos. Tem um mix de produtos de marcas gringas importadas, mas que vende no Brasil. Tipo Smashbox e Makeup Forever, que vendem na Sephora. E marcas nacionais também, tipo Vult, Candice Berenice, que eu fiz uma reunião com a Candice Berenice. E eles me deram vários produtinhos. Vou, então, falar deles agora, já que comecei. Base de alta cobertura, louca pra usar. Tem muitas cores. Então, isso é uma coisa bem legal, que é uma coisa importante, né? Porque no Brasil tem muitos tons de pele variados. Então, é bom quando tem uma gama grande de cor. Esse aqui é uma linha nova que eles acabaram de lançar, de produto que é uma coisa de skin care, assim, de tratamento, só que com foco na maquiagem. Então, não é um primer, é um tratamento mesmo, mas que ajuda o resultado final da maquiagem. Então, tem pra dar tchau pras pelinhas. É um lip balm. Eu amei os nomes. Pra dar tchau pras olheiras, que é um hidratante. Que é bom, assim, sabe? Que é essa área aqui embaixo do olho, sempre craque... É... não sempre craquea, mas... É a área que, na verdade, onde primeiro aparecem os sinais do envelhecimento, normalmente. Então, você começa a ver aqui, pé de galinha, fica seco. É uma área que desidrata muito. Então, aí o corretivo craquela, tem olheira. Então, não tem nada a ver com envelhecimento, né? Mas são questões variadas dessa região. Então, é bom ainda ter um hidratante. Esse aqui, pra dar tchau pros poros, é um hidratante que tem protetor e dá uma disfarçada nos poros. Então, eu achei bem legal essa linha. Agora, eu tô na dúvida do caminho desse vídeo, porque tem uma outra coisa, mais ou menos, nesse espírito. Eu acho que eu vou falar. Depois eu volto na Berenice. Da Guerlain. Temos aqui fazendo um high-low no vídeo. Acabou de lançar também. Olha que fofura! Tampas prateadas, que eu tô tapando. Todos coloridinhos. Também, cada um pra uma coisa pontual. Então, tem Super Lips, pra hidratar os lábios. Midnight Secret, que é pra... Olha, que legal! Gente, é muito gênero! Vocês estão... Eu tô descobrindo um pouco agora também. Porque eu fiquei tão pouco tempo no Brasil, que as coisas chegam, Eu tiro tudo da caixa, ponho na mala e daí eu meio que olho direito chegando aqui. Então, eu estou olhando direito agora, gravando vídeo pra vocês. Mas esse é gênio! É um tratamento pra quando você vai dormir pouco. Obrigada, Guerlain. Vou usar com certeza! Esse aqui é um Radiance in a Flash, pra radiância instantânea. Esse é um Stop Spot, tratamento contra espinhas. E esse aqui é um creme SOS, que é um balm, assim, geral, tipo, pra hidratar qualquer área que precise. Eu adorei essa proposta, né, de coisas pontuais. E adorei o tamanho, que é muito prático pra levar em viagens. Então, legal, voltando para a Berenice, tinha também, muito interessante. Eles vão lançar. Esse ainda vai demorar um pouco pelo que eu me lembro. Porque elas me mostraram um monte de lançamento pros próximos meses. Mas eu já posso contar, então tô contando. Essa é uma paletinha gênia de sobrancelha. Naquele estilo... Tem dois tons de sombra e uma serinha. Que eu me lembro, assim, de cabeça, essa coisa da serinha com cor. Tem a da Benefit, mas eu nunca tinha visto, assim, de marca nacional. Se vocês tiverem enganada, me afitem. E novas cores do Batomate. Esse aqui é Bapô. Como se chama? Bordolí. Muito lindo. Esse aqui eu adorei também. Rocholí. E outro nessa vibe rosa frio, assim. Amorlí. Muito lindas essas cores. Eu estou louca para experimentar. Então, fiquem aqui. Aqui. Uma coisa que eu estava louca para receber. E recebi. Os batons forma de lápis da Vult. Muito bem. Sucesso. Mate Batons Cheek. Eu fiz outro dia mesmo o review dos batons formato lápis da MAC. Eu adoro esse formato. Então, sucesso, né? Quando marcas nacionais lançam opções com precinho amigo. É sempre uma alegria. E tem umas cores bem bonitas. Eles ainda estão, inclusive, com lacre. Eu não vou abrir porque senão vou demorar muito para gravar. Mas, com certeza, eles vão aparecer aqui também nos próximos vídeos. Vocês já usaram? Me contem nos comentários. Ai, gente. Posso falar? Estou curiosa. Eu vou abrir só um. Ai, vou abrir esse que parece lindo. Uma cor meio rosa malva. Truque para abrir coisas com lacre. Gente, às vezes tem uns truques que a gente fala, meu, isso é tão besta. Tipo assim, nem vale a pena falar. Mas eu já reparei que várias vezes que eu falo essas coisas, as pessoas falam, nossa, muito boa a ideia. Aí, então, chega a conclusão que é melhor falar, mesmo que alguém ache besta. Porque se servir para uma pessoa, né, já está bom. Cor 4. Olha aqui quem está aqui faz tempo que não aparece. Meu espelhinho da Benefit. Ó, muito boa a pigmentação. Gente, eu adoro esse formato. Bonito. Amei. Vou ficar com ele. Ou vou mostrar mais duas cores na mão. Esse aqui é o 1. Um nudezinho bem fofinho. Aqui. Bonito. Não é um nude tão apagado, né? Ele tem um fundinho coral. E aí, o mais escuro, que é o 10. Eu não sei se ele é o mais escuro, porque eu puxei alguns batons líquidos. É, líquidos. Alguns dos batons das necessárias, onde eu pus as coisas que chegaram. E eu não sei se ficou algum para trás, mas... Esse aqui, dos que estão aqui, é o mais escuro. 10. Belo. Vermelho vinho, vinho vermelho. Bem bonito, hein? Mais clássico, assim, né? Não é aquele tão escuro drama. Gostei. Natura. Vamos entrar na Natura. É que eu fui indo pela parte dos batons. Então, eu vou continuar batons. Depois eu falo as coisas da Natura. Esse é um batom mate nude 6 da Natura Aquarela, que eu preciso ver. Amei a cor, vocês podem imaginar. É aquele nude que, pra mim, é mara. Porque esse aqui, por exemplo, ele vai ficar muito bonito nas peles mais morenas. Eu gosto, mas ele não é pra mim, na minha cor fantasma, não apaga a boca. E esse aqui apaga a boca. Então, nude apaga a boca. Vocês sabem que eu amo. E aí, também gostei muito da coleção nova de maquiagem da Panvel. Grande Panvel. Essa é a coleção, chama Urban. Eles fizeram vários tons de nude, super bonitos. Então, esse aqui, são mate. E aí, tem o esmalte combinando. Pera que eu vou mostrar. Então, ó. Nude mais beige, nude mais rosé. Nossa, esse é muito bom pra mim. Nude mais beige. Lembrando que esses... Ah, que lindo. Então, esses dois. Esse aqui, vocês podem ver que ele realmente é a minha velha. Parece até um corretivo em mim, né? Ele quase some. E esse rosé, bem bonito. Amei. Panvel. Acho que todo mundo sabe, né? É a farmácia, a rede de farmácias que tem no sul do Brasil. Agora, Panvel, você vende pela internet pro Brasil inteiro? Acho que sim, né? Seria uma pena, um grande desperdício se não vendesse. Então, enfim. Porque eles têm a linha própria, além de ser uma farmácia. E são muito boas. Muito bons os produtos, as coleções. Eu sempre adoro. Esse é o esmalte nude. Então, ele combina. Ele vai com o batom. E você pode fazer boca e unha combinando. E eu, com certeza, vou amar esse aqui. Porque eu vou poder fazer unha da Barbie. Que eu amo. Tá voltando mais batons. Bom, eu fui conhecer a loja da Natura, né? Quem me segue no Instagram deve ter visto. Me sigam no Instagram, gente. Se vocês não me seguem. É arroba. Vê que ser dono. E eu fui conhecer a loja da Natura. A loja da Natura abriu em... Abriu. Abriu em abril. E eu não consegui. Eu até tava no Brasil quando inaugurou. Mas eu não consegui, infelizmente. E aí eu aproveitei pra ir dessa vez. Porque, enfim. Eu sempre torci muito pra Natura abrir uma loja. Que eu acho que é um jeito muito legal de você poder experien... Experienciar? Ter a experiência do produto. E a loja tá linda. É no Shopping Morumbi. Ficou super legal. E é toda feita com materiais sustentáveis. E aí tem uma parte grande com... No começo com maquiagem. De um lado tem Natura Una. Do outro lado tem aquarela. E aí depois tem uma mesa... Uma bancadona, assim, com uma pia com... Bom, os produtos da Natura Ecos. Que eu amo. E aí tem os outros sabonetes esfoliantes. Natura todo dia. E aí você pode experimentar. E eles ficam nos potinhos. Você pode ficar mexendo. É super terapeuta, inclusive. Enfim. É muito legal. Vale a pena. Quem tiver a oportunidade de laver. E aí o Marcos Costa foi pra me apresentar as novidades das maquiagens. Eu amo o Marcos Costa. Então é sempre uma experiência muito boa estar com ele. E aí, enfim. Tem muitas novidades legais de maquiagem. Eu adorei. A embalagem tá linda, né? Da Natura Una com essa coisa... Rosé. Ouro rosé. Então, bom. Eu peguei algumas aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô... Tá praticamente a louca do batom nude esse vídeo, né? Porque eu só tô mostrando os nudes, mas... Então esse aqui. São os batons líquidos. E um mais... Roxinho. Rosa roxinho pra mostrar pra vocês. São os batons líquidos novos. Bem bonitos. E aí eu também gostei muito das novas bases. Elas parecem a mesma, mas não são. Uma é a Matte Fic. Para quem tem pele oleosa e quer um acabamento matte. Ou quem não tem, mas quer um acabamento matte. Acabamento matte e antebrilho por até 8 horas. Ó só. E tem FPS 15. E essa aqui é a Radiance. Para quem, por sua vez, quer um acabamento radiante e efeito tensor para uma pele naturalmente iluminada e bonita. Também tem FPS 15. Eu vou preferir essa com certeza, mas no verão, né? Por exemplo, no meu caso, que não tem a pele oleosa, essa pode ser uma boa. Mas eu sempre prefiro a Radiance. Enfim, achei mara. E também tem uma gama bem grande de cores. Então, são ótimas novidades. Bom, eu também ganhei, que o meu tinha acabado. Meu delineador líquido da Natura Una, que eu amo, de canetinha. Muito bom esse delineador. Vamos mudar de marca. Tinha muitas outras coisas, mas não vou conseguir falar de tudo. Elas vão aparecendo por aqui, aos poucos. Clinique mandou uma caixa fofa, porque está lançando a base Chubby. Chubby, foi uma ideia de gênio fazer a família Chubby crescer, né? Cair entre nós. Porque é muito fofo e ama ótimo, né? É um formato muito bom. Então, começou com o Chubby Balm, que era aquele, né? O Balm com um pouquinho de cor. Aí veio o Chubby Balm Intense, que tinha mais pigmentação. Aí lançaram as sombras de olho. Sombras de olho, ótimas sombras. Aí lançaram iluminador e contorno. Esse aqui é o Chubby Sculpting Highlight, número 1, Hefty Highlight. Lindo! Já estou com um pouco de iluminador, mas eu vou me passar mais. Iluminador não cai demais, né, gente? Nossa, mas é mara, 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 mara. Eu não tinha experimentado ainda esse iluminador do Chubby, eu estava bem curiosa. E essa é a base. Então, Chubby Foundation, Chubby in the Nude. Foundation Seek. Vou usar ela em algum próximo vídeo, pra mostrar pra vocês. Mas é muito bom esse formatinho, né? Pra passar assim, você faz rapidinho. Chiseido mandou um hidratante de olho da linha Bioperformance, que é uma das minhas linhas favoritas de tratamento. Então, eu estou louva pra experimentar esse hidratante de olho, que faz um glow revival. Queremos glow revival, né? Para os olhos, sempre bom. Então, vou usar com certeza depois. Já comentei, eu acho, em algum momento, mas eu vou, prometo. Vai ser, assim, um dos próximos vídeos que eu vou gravar. Um vídeo com a minha rotina atualizada de cuidados pra pele. Realmente, faz muito tempo que eu gravei um vídeo desse tipo. E tem várias pessoas pedindo, com toda a razão, porque ele tá muito, muito véio. Gravarei em breve. E já vou logo avisar que vão ser dois vídeos separados. Porque, em um, eu quero falar uma coisa mais conceitual, assim, sobre cuidados com a pele. Dicas gerais, sem atrelar nenhum produto. E no outro, eu vou falar dos produtos que eu tô usando atualmente. Então, fiquem ligadas, que será em breve. Mas, vamos continuar aqui. Olha que bonito o meu mini ring light, que fica em volta da câmera. Gente, olha que fofo pura esse blush da Guerlain. Smile. Tá escrito aqui, smile. Muito fofo. Amei. Coisa linda. É daquelas coisas que você, né... Enfim, praticamente de colecionar. E olha que linda a embalagem vermelha. Enfim. Eu sempre... Não sempre, né... Mas eu, às vezes, recebo e-mails muito fofos que me fazem ficar, tipo... De meninos que querem comprar presente pra namorada e dar alguma coisa de maquiagem e eles ficam na dúvida. Então, meninos, se vocês estiverem assistindo esse vídeo... O que eu duvido um pouco, né... Porque já vai ter passado, sei lá, 20 minutos e menino nenhum ia aguentar esse vídeo. Só pra encontrar dicas de produtos que vai dar pra namorada. Mas os namorados podem filmar só essa parte aqui, ó... Com o celular. E mandar pros namorados. Que a dica é a seguinte. Eu acho que quando é um presente que você quer, tipo, ó... Impressionar. Mais do que qual é o produto. É uma coisa assim, sabe... Uma embalagem especial. Uma edição especial. Uma palheta mara, sabe... Uma coisa bonita que seja... Não só útil. Porque, é claro, que um blush é sempre útil. Mas, né... Tipo... Se você vai dar um blush de presente... Esse é um blush que você vai dar de presente. É o mais lindo. E aí, outra coisa rica. A base da Guerlain Parour... Será que assim se fala? Gold. Que, para quem lembra... É a base que a Fiorella usou no nosso vídeo que a gente gravou aqui juntas. Eu não tinha usado ela ainda. Então, amei receber. Não sei se foi uma coincidência ou se foi de propósito. Guerlain. Vocês me mandaram... Porque vocês viram no vídeo ou não. Enfim. Eu adorei anyways. Outra riqueza. Sisley. Riqueza pura. Vou falar bastante da Sisley no vídeo de cuidados com a pele. Porque eu amo os produtos. Mas esse aqui é um... Chama Instant Perfect. E é pra... Sabe aqueles... Tipo... Umas... Creminho. Vai. Que você pode usar antes ou depois da maquiagem pra atenuar brilho. Disfarçar... Ruquinhos. Olha só. Olha só a minha ruga aqui. Tchau pra você, minha filha. É uma boa dica pra quem gosta de produtos. Faz esse efeito rapidão. Uma coisa que eu achei muito legal é... Que eu recebi. Um kit de pincéis da Sigma. Vocês sabem que eu adoro a Sigma. E uma coisa que eu sempre namorei e nunca tive. Que é esse treco aqui. De limpar. É... Chama Brush Cleaning Matte. Tipo... Ele é... Ele é um... Enfim, não tem como explicar, né? É um treco. Que dá pra ver melhor. Na pia. E aí você põe o líquido. Tipo, o que você quiser pra limpar o seu pincel. Eu preciso ler as instruções de novo. Pra limpar o pincel rapidamente. Achei muito legal. Porque é muito chato lavar pincel. Eu odeio. Não, pra ninguém que eu falei isso. Mas eu juro, eu tenho muita preguiça. Então esse treco aí vai tornar todo o processo mais emocionante. Pelo menos, né? Você fica lá na mão. E aí eu ganhei. E eu fiquei pensando. Gente, mas a Sigma. Nunca recebi coisa da Sigma. Ainda mais no Brasil. É... Porque eu não tenho Sigma no Brasil. E daí... Foi desse lugar. É um site que chama Pincelaria. Que... Ó... Os melhores pincéis de maquiagem estão agora disponíveis para pronta entrega no Brasil. Pincéis da Sigma. Revendedor autorizado no Brasil. Pincelaria. Então é um site. Pincelaria.com.br. Entrega em todo o Brasil. Achei gênio. Muito interessante. E eles me mandaram uma cartinha fofinha. Gente, muito obrigada. Opa! Calma. Ó... Minhas seguidoras. 10% de desconto na primeira compra no site. Usando o código... Tchulalalala. Eu vou botar aqui embaixo. Pra vocês que quiserem. Muito legal. Gente, muito obrigada. Bom... Também... Falta falar desses dois... Dois Curvex de marcas brasileiras. Vult. E quem disse Berenice? Ainda não experimentei. Vou experimentar. Vocês sabem que eu... Sou a louca do Curvex. Então... Bem legal. Porque são alternativas mais em conta, né? Para nossas vidas. Outras coisas muito interessantes que eu recebi. Coisa mais linda. É a coleção de verão da Nars. Com um bronzer gigante. Tipo... Hum... Eu tenho um problema com embalagem. Vocês sabem. Então eu achei muito lindo. Bom, é o Laguna. Que é o bronzer clássico da Nars. Versão gigante para o verão. Assim, a Nars, eles são muito ágeis com os lançamentos de coleção. E eles seguem o calendário gringo. Então, isso acabou de lançar aqui em Londres para o verão. Porque, enfim... Aqui na Europa. E ele já lança no Brasil também. E vem com esse pincel muito do interessante. Porque ele não é... Porque, às vezes, o pincel que vem, né? Na embalagem... Deixa a desejar. Esse aqui parece bem bom. Então, vou levar ele comigo para a minha viagem veranil. E também um bronzer líquido. Laguna líquido. Laguna líquido bronzer. Estava louca para experimentar. Porque eu amo esses produtos. Tipo, meio base. Ai, gente. Achei que era o Harold. Mas não era. O Harold está sumido. Eu acho que é porque foi inverno, né? Mas agora já é verão. E ele não apareceu ainda. Enfim. Harold, para quem não sabe, é o meu esquilo. De estimação. Vindo na casa não é nem meu, nem de estimação. Mas ele sempre aparece aqui no muro do vizinho quando eu estou gravando o vídeo. Enfim, voltando. Daquele, sabe? Para passar como se fosse base. Tipo, chupar assim tudo. E dá um efeito... Estou bronzeada mesmo quando não estou. Urban Decay também mandou algumas coisinhas. Ai, que coisa linda! Passar mais, né? Um iluminador em cima do outro. Esse é do tipo mais... Particulinhas de glitter. Que eu gosto muito para usar à noite. Especialmente assim, como eu fiz agora, sabe? Passa um iluminador cremoso e daí passa um desse por cima. Eu não usei muito. Até porque ainda está de dia aqui. Eu ainda vou sair por aí. Mas, enfim, eu estava louca para experimentar. Então, obrigada, meninas da Urban Decay. Naked e Illuminated. E aí, última coisa. Chegou uma sacolinha da Debalm. Muito recheada de itens interessantes. Alguns lançamentos, tipo batons líquidos. Gente, batom líquido. Se alguém falar que não sabe onde achar batom líquido, vai levar uma bronca. Porque todas as marcas estão lançando, lançaram. Enfim, muito bonito. Cadê você? Esse aqui. Ele é bem pigmentado e um vermelho belo. Esse rímel, Mad Lash. Meu, eu adoro as embalagens da Debalm. São muito engraçadinhas. Então, rímel, ó, Crazy Land. De alongar. Quero usar também. Usarei em breve. E aí... Olha o que eles me mandaram já. Meu, kit completo com todos os blushes, bronzers, iluminadores. Tipo assim. Ai, vai ser muito legal usar isso tudo. Bom, o Mary Luminizer, que é o iluminador que eu amo. Eu uso sempre. E aí tem... Bom, tem blushes, tem pós. Olha esse, que fofo. Sexy Mama. Bom, as embalagens, né? São gênias. Sexy Mama é um pó matificante. Muito bom. Aí tem blushes. Esses são blushes. Então, Hot Mama. Volta aqui, meu bem. Olha, Hot Mama sempre quis usar, não usei. E eles falam, inclusive, que ele é um blush barra sombra. Deve ficar lindo de sombra. Bom, aí tem alguns blushes, que são esses aqui, fofuchos. E aí tem o trio das irmãs Manizers. Que além da Mary Lou, tem a Betty Lou e a Cindy Lou. Ah, a Betty Lou é um bronzer. O bronzer. Pra fazer par com a Mary Lou, que é o iluminador. E a Cindy Lou, ele é mais iluminador. Ele é um iluminador com um pouco de cor. Iluminador com um pouco de cor. É isso. Acabou. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Contem o que vocês querem ver. Deem like, se inscrevam no canal. Lembrei de falar. Olha só que loucura. Aqui um pouco das coisas que eu experimentei pra mostrar pra vocês. E... Nos vemos no próximo vídeo. Tá... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto